Música Quero que é romance com vocês, Câncer Estão uais Separação, refletir Olha, refletiu na separação Soul Searching A procura aqui de entender a alma Aquilo que está dentro da alma desta pessoa Refletiu Que quer romance com vocês Pensem em vocês Está aqui obcecado Alguém que Chama Gêmea Uau Não é a vossa chama Câncer, bem-vindos à vossa leitura Câncer, Sol, Lua, Ascendente e Vênus E vamos começar com a vossa leitura para agosto de 2024 Câncer, esta é uma leitura geral Se quiserem uma leitura só para a vossa energia Ou da outra pessoa Tem 25% de desconto no meu website Por isso não percam a oportunidade de terem uma leitura comigo Se nunca tiveram ou se já tiveram Está aí desconto em várias leituras no meu website Amor Carreira Está abaixo na descrição do vídeo Tem também simpatias que agora adicionei lá De proteção ou de amor E Se quiserem agendar Está o link na descrição Abaixo deste vídeo Ou no primeiro comentário Põe-me sempre aí Está bom Também se quiserem Tornar-se membros do canal Têm acesso à leitura O que a Loela Sende por vocês Só de amor E isso irá Vos dar acesso Tornarem-se membros À leitura extra Exclusiva para os membros do canal E está tudo abaixo na descrição Ok? O link para agendarem Ah, tinha que ser amor Para Câncer, não é? Começámos com um amor Que é estranho Até me deu tosse Um amor estranho Um Valentim Estranho Vamos ver o que é isso Por isso, alguns de vocês Estão a lidar com alguém Que vocês não entendem bem Como é que esta pessoa O que sente por vocês Obsessivo Uf Esta é o mesmo estranho É o mesmo estranho Quero vocês de uma maneira agressiva Ok? Quero mesmo vocês Mas vocês não conseguem entender O que é que esta pessoa quer Ou o que quer Ou da maneira que vos ama É um pouco complicado entender Porque esta pessoa pode ser compulsivo Obsessivo Ter Essa É uma doença mental Obsessivo Compulsivo Ser alguém impossível Ser alguém que Definitivamente está aqui com sede Vossa O provider O provider é alguém que quer Dar-vos estabilidade Quer Ser Ser a pessoa Que vos protege Que vos dá estabilidade Mas também É uma energia um pouco É muito É muito para vocês aqui Porque Pode-vos controlar É controlador Esta pessoa Pode até pôr Track É pôr o vosso telemóvel Talvez Ver onde é que vocês andam Onde é que vocês vão Tentar saber com quem é que vocês falam Está sempre A ver aqui O que é que O que é que vocês estão a fazer Ah Esta pessoa está obcecada por vocês Vamos ver quem é esta pessoa O que é isto Tá Já viste isto Meu Deus Quem é esta obsessiva Obsessiva Está com sede de câncer Põe um like no vídeo E deixem um comentário Nem que seja só um emoji Porque Os meus vídeos estão a ser escondidos Pelo YouTube Porque Vocês não comentam Suficiente E não põem Comentários Que Para mostrar mais os meus vídeos Por isso Se querem que eu continue A fazer estes vídeos Façam isso É grátis Não tem que Fazer Pagar nada Por isso Nem que seja um emoji Comentem Ok Câncer E ponham um like Nos vídeos também É isso Vamos ver então Mais sobre esta obsessiva Ou de outras coisas É violeta Ok Alguém que está Insatisfeito com a vida Aqui pode ser vocês também Câncer Vocês sentem-se Um pouco Não têm permissão de fazerem Aquilo que querem A vossa vida Em geral Pode haver Um foco também Só no amor E precisam De achar hobbies Achar Serem vocês mesmo Aqui Com esta Às vezes As vossas A disposição muda Ficam grumpy Grumpy É um pouco zangadas Ok Zangados Aqui Revirarem os olhos Para quem fala com vocês Não aguento mais isto Estou farta disto Tem que Vão dançar Vão fazer algo Para mexerem o vosso corpo Para a energia Que Sinto uma energia Que precisa de ser liberta Da vossa Do vosso Do vosso corpo físico Ok Uma energia que vos está a deixar Assim Até Sem Houve elasticidade Elasticidade Estão um pouco Duros Câncer Precisam de se Movimentar Ok E está a afetar A vossa A vossa disposição No vosso dia a dia Podem estar um pouco mais Insatisfeitos Com a vossa vida Por causa também Dessa Dessa energia Que até pode ser Desta pessoa Que vos Prende Com esta Obsessão Esta Energia agressiva Que tem com vocês De querer De querer vocês De querer Alguns de vocês Têm que ser aqui Removido Esta Esta questão De vocês estarem Muito focados Em Ou quererem amor Ou Em terem O dinheiro Ok Que todos nós Precisamos de relaxar Para o dinheiro A energia Para o dinheiro Fluir E então Com esta energia Dura Vão Vão ficar Duros Assim Sem dinheiro Porque Tem que Movimentar Tem que Deixar a energia Fluir Para o dinheiro Fluir Também Ok É isso Vamos ver Vamos ver mais Que está A vir Para Cansa A Tigress Até nem Acredita Nisto Diz assim A minha alma Está parva Minha alma Está parva É isso Tigress Palma Está dessa maneira Estás assim Um pouco Surpreendida É Move on É Pocinho de terra Doutor Virgem Capricórnio Vocês ou estão a deixar esta pessoa para trás Não querem perder tempo com esta pessoa Mas ele é obcecado Ou ela é obcecada Ok Ou precisam de entender Que tem que deixar esta pessoa para trás Alguns de vocês Para a vossa Vida mudar E fluir De uma maneira Olha Mercúrio está retrogado Está a vir Esta pessoa De novo Ok Ou vai haver paragem Na comunicação com esta pessoa E vocês vão se sentir frustrados Parar a comunicação Aqui com alguém Não tem que ser só um signo de terra É alguém que vocês precisam De deixar de perder tempo Com Ou está a voltar A falar com vocês Por isso Para quem não tem que falar Está a voltar Para quem tem estado a falar Com esta pessoa Está a voltar Mesmo que desapareça Está a dizer Não vai desaparecer por muito tempo Vai voltar Alguns de vocês Está aqui mudança de residência Alguém está a querer Mudar de casa De país De cidade Ou vocês mudaram Ok E alguns de vocês Vão comprar aqui Um novo animal de estimação Ou precisam de dar O vosso animal de estimação Mais amor Está pedindo mais amor E para vocês E para vocês ficarem em casa Mais Ó O meu está a ter mais amor Agora Estamos aí para todo lado Juntos Eles gostam Não é? Precisam Precisam de amor Os animais de estimação Tanto a gata Como o cão Tem dois Alguns de vocês Alguns de vocês Vão 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 comprar um novo Ou esta pessoa Quer vos dar Um cão Quer vos dar Um gato Sinto que É alguém Que quer viver Com vocês Só que Para alguns de vocês Sente que Está a perder o tempo Com vocês Ok Está a perder tempo Porque vocês não estão disponíveis sendo que vocês não estão disponíveis ou vocês estão a perder tempo com esta pessoa porque esta pessoa vai e vem da vossa vida tem que fazer aqui algumas mudanças na vida dela ou dela e eu sinto que há uma mudança que vocês podem também fazer para sair deste aborrecimento que vai vos trazer vai abrir outras portas move on, andar para a frente e abrir outras portas a vocês vamos ver com o tarô que isto está a indicar move on, modificar para cancer aqui há alguém que vai ficar obcecado por vocês porque vocês estão a mudar de casa não vai conseguir abrir o vosso coração de novo cancer, escorpião, peixe rainha de copas revertida com o oito de ouros revertido não ver e outros de vocês não estão a dar amor a esta pessoa não estão a demonstrar amor completamente alguns de vocês não querem demonstrar amor e esta pessoa está a salivar pela vossa energia pela vossa energia, pelo vosso amor quero o vosso amor a justiça revertida assim de balança libra não é? doutor virgem capricórnio cancer, escorpião, peixe a justiça revertida a justiça revertida o equilíbrio aqui há aqui alguém com problemas na justiça é por isso que não talvez vocês não acham justo até ficarem com esta pessoa ou alguém que vocês sentem que precisa de pôr algo bem na vida dele ou dela ok alguém pode estar aqui a ter problemas até pode ser alguém divorciado ou tem que se divorciar é, o seto de fogo eu vejo que vocês não querem uma situação injusta não querem uma pessoa que não está em equilíbrio ok e se são vocês que querem algo precisam de se equilibrar câncer são vocês que não estão a dar aquilo que vocês têm que dar porque estão numa energia bloqueada aqui numa energia presa que não vos deixa movimentar não vos deixa andar para a frente não percam mais tempo e andem para a frente não fiquem à espera não fiquem à espera desta pessoa pode ser alguém que quer que vocês fiquem à espera para vos manter nesta situação para vos manter sem amor porque eu não vejo que a energia positiva desta pessoa é, o cavaleiro de fogo é uma aventura mas eu sinto que vocês precisam de lutar pela vossa independência fazer as mudanças que precisam de fazer eu vejo que pode haver aqui uma mudança quando vocês se aventurarem a vossa energia vai fluir e a vossa abundância no amor e na carreira vai fluir também tem aqui um signo de fogo sagitário principalmente dois caminhos tem que fazer uma decisão câncer dois de fogo revertido e eu vejo que esta pessoa quer vir de passagem também não sabe ainda o que quer por isso estão a perder tempo aqui com alguém é, vai ser difícil e esta pessoa pode ter também dificuldades na vida é por isso que não se não decidiu aquilo que quer e se vocês estão a experienciar algumas dificuldades por causa desta energia pesada a mudança tem que ser feita ok? e vocês têm que pegar e fazer pegar e fazer é importante não ficar à espera mais se é mudar de casa mudem se é mudar de de trabalho mudem se é se aventurarem no novo negócio aventurem-se importante aqui acordo com alguém até pode ser um estranho alguém que vocês nunca conheceram um homem claro com o cabelo loiro cinzento cinza ou cabelo branco ou a pele mais clara isto parece que há aqui um tipo de pode ser romântico ou em negócios ok? o homem claro ou vocês são o homem claro há um importante vocês vão conhecer uma pessoa importante alguém que quer fazer um negócio com vocês ok? ou é alguém que quer romance com vocês mas o anel está quebrado para alguns vocês vão fazer com uma nova pessoa e deixar uma nova uma pessoa antiga um trabalho antigo um negócio antigo trabalhavam para esta pessoa alguns de vocês ou namoravam com esta pessoa estavam com esta pessoa e o anel está quebrado pode ter quebrado em abril ou pode ser alguém de abril um touro ou aris à espera de notícias oportunidade de windfall windfall com a cenoura é o dinheiro a chegar ok? por isso vocês têm uma nova oportunidade aqui e alguém que vos um estranho alguém que vocês não conhecem pode ser alguém que vos venda esta casa que vos amostra esta casa que vos dá uma oportunidade financeira ou obviamente aqui alguns de vocês é alguém em agosto que vocês quebraram a relação com esta pessoa o homem mais claro vai voltar a falar com vocês a mandar-vos mensagens 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 a fluírem com esta pessoa várias mensagens o dragão não se iludam ok? com o dragão aqui alguém pode ter ser asiático celebração diversão vocês vão celebrar protejam-se de negatividade forças negativas fora do vosso controle porque vos deixa presos assim não quererem aborrecidos não quererem fazer nada e a vossa disposição quando o câncer está está com está com a lua como se diz está com a lua câncer vocês nem um sorriso conseguem dar e aí todo mundo fica fica embaixo a vossa volta tem que ter aqui a balança é equilibrar equilibrarem-se equilibrarem-se a nível emocional e espiritual algo de familiar torna-se realidade por isso há algo que vocês querem a nível de família ou para a vossa família ou tem a ver com famílias ok? que se torna realidade ou é um desejo que vocês sempre tiveram de ter uma família de terem com alguém uma família com alguém ou obstáculos que são removidos desta discórdia com família e amigos ok? alguns de vocês são problemas com família que vão ser removidos a discórdia com esta esta pessoa pode ser alguém da vossa família ou um amigo de família cáncer a gosto a nível romântico tem aqui proteção alguém protetor é o que eu estou a dizer esta pessoa é super protetora há muita empatia aqui vocês sentem-se à vontade um com o outro cozinham juntos vão cozinhar juntos pode ser alguém que está a vir para vocês ou ser alguém que quer voltar na vossa vida depois tribulação aqui de não conseguirem estar bem um com o outro ou estarem juntos para alguns de vocês ainda nem ficaram juntos e e houve já tantos problemas tem sentimentos por vocês esta pessoa e até estes problemas fez com que esta pessoa amasse mais vocês os sentimentos ficassem mais fortes confiem confiança é o tem sido o problema falta de confiança é e temos aqui libra sagitário e gémeos leão sentimento sentimentos clarificar câncer a mulher a mulher privilegiada esta pessoa eu quero vos dar tudo esta pessoa quer vos dar tudo é o que eu sinto porque é um pouco agressivo na maneira que vocês podem não estar a sentir esta pessoa dessa maneira não estarem a sentir que querem estar numa relação ou até os sentimentos que vocês têm por esta pessoa estão a ver como é que ela está a olhar para ele tipo assim e não não sei é pá gostas de mim mas não sei se eu gosto de ti a sério câncer vocês estão mesmo principalmente com esta disposição olha eu sou câncer eu sei bem como é que a gente olha não dá para disfarçar mas esta pessoa quer vos dar tudo ou vocês já têm tudo e esta pessoa está aqui nos vossos pés a querer beneficiar daquilo que vocês têm olha a jornada está a vir é alguém que vem vos visitar quer vir vos visitar ou de comboio de avião de carro alguns de vocês é uma viagem curta mais curta porque esta pessoa pode estar próxima de vocês mensagem vai-vos mandar mensagem mulher madura e está a pensar esta pessoa está à espera da vossa mensagem está à espera que vocês sejam a pessoa mais séria e mais madura na relação está a pensar então tu és uma mulher madura e não me demandas a mensagem mas olha que câncer tem aquela energia de criança que nunca desaparece porque nós conseguimos ser crianças também sermos bastante infantis se brincam connosco não é e aí quem é que vai ser a pessoa madura não vai haver esta pessoa está a espera que vocês sejam the bigger the bigger person a pessoa maior madura mais madura e que faça que mande a mensagem que diga que expresse sentimentos que faça isto aquilo ou aquilo mas vocês não estão nessa energia porque esta pessoa deixou vocês muito confuso sobre este amor este tipo de amor totalmente uma grande confusão que até fez vocês vir e não torcerem o nariz vocês estão a torcer o nariz a esta pessoa e quando há essa energia quando câncer torce o nariz depois deixa de sentir deixa até de sentir aqui sentimentos de empatia e compaixão o sentimento começa a ir embora se alguém faz estas coisas que vos põe nessa energia de que é isto mas estás a fazer isto porque nós sentimos e não é só não é só virem dar coisas materiais ouvirem dizer e não quando a gente vê mesmo a pessoa quem ela é por aquilo que é realmente os sentimentos que tem aquilo que é capaz de fazer com esses sentimentos sentindo que gosta de nós e faz aquilo que faz se não é bom aquilo que faz nós torcemos o nariz e acabou os sentimentos voam do nosso coração que é pior turn off desliga logo os sentimentos de câncer porque câncer conecta muito profundamente e nós temos aquela somos muito intuitivos e gostamos de pessoas de bom coração é o importante ok quando alguém demonstra má coração acabou o 5 de Rafael 5 de copas tudo acontece por algum motivo ok tem que acontecer deixem a a culpa ou deixem regret é sentirem-se não que perderam algo e que se arrependem arrependimento embarquem novas oportunidades para felicidade e ver aqui encontrar ok estamos a dizer para alguns de vocês encontrarem o positivo na situação que o arcanjo Rafael sim ajuda a curar o emocional ajuda a curar o nosso coração e para encontrarem aqui talvez perdoarem alguns de vocês é tão difícil perdoar alguém e e a oportunidade ainda de felicidade com alguém que vocês precisam de perdoar e o arcanjo Rafael quer-vos ajudar nisso ok o carro que é uma carta de câncer também além de vocês podem estar a lidar com um ticinho de água determinação e autocontrolo avançar na vossa carreira e estarem ao lado das outras pessoas que vos ajudaram ok se alguém vos quer ajudar para terem sucesso para vocês demonstrarem que apreciam essa pessoa se esta pessoa vos ajudou ou tem ajudado ou quer vos ajudar ok mas também vocês gostam de receber o mesmo tratamento de se vocês ajudaram alguém porque normalmente câncer ajuda 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 e depois não recebe nada em troca por isso está na hora de as pessoas também começarem ou esta pessoa começar a retribuir aquilo que vocês têm dado ou que vocês deram e alguns de vocês alguém vos vai dar um carro ou vai vos dar uma casa ou uma casa que vocês podem uma casa grande que vocês podem ou pode ser um doguinho que vocês vão receber ou vão comprar ou adotar mais cães mais gatos e a perspectiva tem aqui sim de peixe perspectiva há uma melhor maneira para fazer por isso pausa e reflete pensar aqui e fazer as coisas de outra maneira ser diferente a perspectiva é de a nível a nível de carreira de vocês fazerem algo diferente transformarem alguma coisa fazerem algo diferente ou deixarem a vossa personalidade autêntica ser demonstrarem realmente quem vocês são para que não usarem aqui e tentarem esconder quem vocês realmente são porque aí vai ser câncer não aguenta estar numa numa situação assim por muito tempo vossa autenticidade vai vai ser demonstrada por isso demonstrar quem vocês são porque não são pessoas não é negativo vão ainda ter mais reconhecimento por demonstrarem quem são ok quem são autenticamente quem são mesmo no trabalho ou obviamente nos relacionamentos para vocês serem determinados em serem autênticos e verem também a autenticidade dos outros ok é isso por isso está-vos a pedir uma nova perspetiva em relação também a outra pessoa aqui ver alguém de outra maneira ou alguém está-vos está-vos a pedir mas eu vejo que o Arcanjo Rafael está-vos a ajudar a curar o problema emocional que causou esta pessoa a vocês ok fiquem bem tudo bom até à próxima vamos à leitura de o que ele ou ela sente por vocês este mês que é romance com vocês cancer questão uais separação refletir olha refletiu na separação soul searching é a procura aqui de entender a alma aquilo que está dentro da alma desta pessoa refletiu quer romance com vocês pensem vocês está está aqui obcecado aqui alguém que chama gêmeo uau não é você chama a ane o ae ae Legenda Adriana Zanotto